Se tá mal, galera, ficou clonado aí, não sei dizer que o planeta é maligno, mas estamos aqui em Ponta Terra, filme forte. Eu acho que é estranho, né, porque eu nunca fui em festa aqui, pessoal, eu nunca fui nem pra casar, mas eu nunca fui nem pra casar, mas eu nunca fui nem pra casar. Eu nunca fui nem pra casar. Eu nunca fui nem pra casar, mas eu nunca fui nem pra casar, mas eu nunca fui nem pra casar. Eu nunca fui nem pra casar, mas eu nunca fui nem pra casar.